Existem interações entre essas pessoas e aí naturalmente o que acontece? Este público aqui, que são ativos, rápidos, ousados, seguros de si, quando tem que lidar com esses outros aqui, eles normalmente olham e tendem a rotular essas pessoas de maneira pejorativa. Então ele diz que essas pessoas são metódicas, que essas pessoas são lentas, que essas pessoas são muito devagar. Então olha só o desafio que a gente tem. Nós temos não só o desafio de lidar com os nossos próprios comportamentos sem permitir que eles se tornem pontos vulneráveis e ao mesmo tempo nós temos que aprender a lidar com o comportamento do outro ou dos outros sem fazer juízo de valor. Sem necessariamente permitir que isso se tornem pontos que entrem em rota de colisão e acabe fazendo com que a gente não tenha o estabelecimento de uma relação de confiança e empatia quando nós estamos lidando com alguém que não tem um perfil comportamental que seja aderente ao nosso. Eu sempre uso o seguinte termo. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim, que os opostos se atraem. Já ouviu isso? Os opostos se atraem? Conversa fiada. Isso é a maior mentira que já te contaram. E tu acreditou. Os opostos se atraem coisa nenhuma. A gente gosta de quem se parece com a gente. Quando você pega um sujeito com esse perfil, ativo, rápido, ousado, seguro de si, e ele tem que lidar com esses aqui, não tem essa história de opostos se atraem. Ele normalmente olha e fala, eu não quero falar com esse metódico. Eu não quero lidar com esse sujeito que é lento pra decidir, pra pensar e pra refletir. Eu não tenho a menor paciência com esse sujeito que quer as coisas tudo nos mínimos detalhes. Eu não tenho a menor paciência com esse cara que quer seguir tudo passo a passo. Para com isso. Vamos fazer o que tem que ser feito. E aí você vem me dizer que os opostos se atraem? Os opostos não se atraem absolutamente nada. A gente gosta de quem é farinha do mesmo saco. A gente gosta de quem se parece com a gente. E se você tá assistindo esse curso com alguém, pode olhar pro lado, porque ele é farinha do mesmo saco que o teu. E se for o teu marido ou a tua esposa, dá um beijinho, porque vocês são tudo farinha do mesmo saco mesmo. Entendeu? E não vem com essa história... Ah, eu só posso ser atrás. Eu só posso não ser atrás. Eu só posso ser repelem.